O que está falando? A autoridade local afirma mais que o Ministério Estatal faz computador, mas não é o esforço de servir na comunidade do dia 1 de maio de 2020. Mas o Ministério Estatal faz com um funcionário para a comunidade do dia 1 de maio de 2020. A gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso, mas isso pode fazer uma lista. A gente não pode fazer a máquina, mas não pode fazer isso. A gente pode fazer a máquina, mas não pode fazer a máquina. Mas, se você for a administração, você tem uma usb. Os urbos são muito usados, alguns não utilizam a gente com um laptop. Eles são usados usados, 15 dólares e então eles sabem se abrir a bandeira para empresa. A máquina delas não insaniza o uso. Eles são muito importantes. Agora, eles ajudam o governo e apoio a comunidade. Eles custam essas coisas. Eles custam bem. Eles são muito importantes. Tem todos que apoiarem a comunidade. E a gente não tem nada que fazer. Ele não tem nada que fazer. Mas ele não tem nada que fazer. Agora, se você quiser, você pode usar o laptop. Se você quiser fazer isso, você pode fazer isso. Você pode usar o nosso trabalho. Você pode usar o laptop. Você pode usar o laptop. Eu não sou o que ele se obrigou. Como force o meu primeiro, eu não preciso... Leiro de dinheira. O que ele está fazendo o curso é海iga? Para filmar o curso agora eu vou fazer o curso. Aí ela vai fazer o curso. E aí ele vai fazer o curso. A Якueira qualificação, ela vai estar fazendo o curso, O cêcer do 숫or, o material, ele vai fazer o curso. Quando ele tem o ministro, eles vão ter o ministro, eu vou fazer o ministro, o que ele fala não tem que é o ministro. Eu sou o que é o que é, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu não sei, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso.